Terreiro de Santa Marta Terreiro de Santa Marta Terreiro de Santa Marta Terreiro de Santa Marta Bora lá essas palminhas, acompanhar Meu amor disse que vinha, quando a lua viesse Meu amor disse que vinha, quando a lua viesse A lua é já que lá vem, meu amor não aparece Meu amor não aparece Não sei o que tem crosto bem Que tanto chama por mim Não sei o que tem crosto bem Que tanto chama por mim Eu quero ver crosto bem Crosto bem, se queira minha Crosto bem, se queira minha Oh, vai, oh, dar e lula Crosto bem, se queira minha Isso está Muito obrigada pelos aplausos mais uma vez Obrigado por assistir Obrigado por assistir